Todos nós sabemos que o espinho de um porco-espinho não é divertido. Esses roedores pontiagudos têm um dos mecanismos de defesa mais dolorosos do reino animal. Mas suas navalhas montadas no traseiro podem fazer mais do que apenas deter possíveis predadores. Poderiam essas centenas de navalhas realmente matar os grandes felinos das planícies africanas? Vamos descobrir. Quando se trata de um confronto entre o leopardo africano feroz e um porco-espinho tímido, a maioria das pessoas apostaria um animal com dentes grandes. Mas o resultado pode te chocar. O humilde porco-espinho é apenas um daqueles animais que querem ser deixados em paz. E é uma vibração que eu entendo perfeitamente, quer dizer, é tão forte a aversão de um porco-espinho a interagir com outros animais que literalmente desenvolveu pontas afiadas por todo o corpo que ameaçam empalar qualquer um que chega muito perto. Pessoalmente, descobri que apenas colocar um par de fones de ouvido geralmente impede as pessoas de falarem comigo no metrô. Mas esfaquear pessoas aparentemente funciona também. Agora você pode ser perdoado por confundir porcos-espinhos com ouriços. É claro que ambos são pequenos animais peludos cobertos com espinhos endurecidos. Mas é aí que as semelhanças terminam. Enquanto os ouriços são bolinhas fofas de otimismo, os porcos-espinhos são literalmente ratos do inferno, empunhado com facas ameaçadoras e que vão se enrolar transformando-se em uma adorável bola de estresse espinhoso. Assuste um porco-espinho e eles vão te esfaquear como uma agulha hipodérmica, literal que faz parte da sempre amigável família de roedores. Na verdade, existem dois tipos principais de porcos-espinhos. Os porcos-espinhos do velho mundo que são encontrados na Ásia, África, Índia e no sul da Europa e os levantadores e do novo mundo que são encontrados na América do Norte e do Sul, mas são os porcos-espinhos do velho mundo que regularmente tem que se defender contra grandes predadores. Especialmente nas planícies africanas e é por essa razão que os seus espinhos afiados estão dispostos em grupos nas costas do porco-espinho. De fato, essas pernas cobrem cada centímetro do corpo do porco-espinho, exceto o rosto e a barriga. Mas o que é tão assustador sobre alguns palitos de dente quando você é literalmente o rei da selva? Bem, essas pernas são mais do que aparentam ser, como uma agulha hipodérmica de calibre 18, padrão. As pernas de um porco-espinho são poucas e apenas a ponta é muito, mas muito afiada. Elas são feitas de queratina endurecida, a mesma proteína fibrosa que a forma, as unhas e o couro do cabelo. Embora pareçam suaves a olho nu, amplie e aí que começa a verdadeira diversão. Farpas microscópicas alinham o comprimento da pena, mas não estão voltadas para o ponto dessas farpas, que se parecem com escamas de peixe. Estão voltadas para trás e agem como uma âncora para tudo que eles se encontram, espetados. Você vê quando uma pena entra na carne, essas pequenas farpas espalham e selam o furo, fazendo com que puxá-las para fora seja extremamente doloroso. Para piorar as coisas, a ponta da pena se quebra facilmente e muitas vezes pode penetrar mais profundamente na pele. Com o tempo, se você conseguir puxá-las para fora, as farpas espalhadas fazem muitos danos na saída, muitas vezes tornando a entrada duas vezes maior. Então como você acha que acaba empalado por uma pena de porco espinho? Apesar do que você pode ter ouvido, os porcos espinhos não podem atirar suas penas em você. Quando a pressão é aplicada ao longo da pena, uma membrana especial sob a pele do porco espinho se rompe, permitindo que ele seja puxado para fora. Mas não se preocupe, eles voltam a crescer. Isso não quer dizer que o porco espinho não possa ir para a ofensiva. Eles costumam atacar suas caudas para apunhalar predadores com as suas penas. Este recurso de design não é perfeito. Embora os porcos espinhos sejam conhecidos por cair das árvores e acidentalmente se esfaquearem com seus próprios espinhos, então você deve ter muito azar de ser empalado por um porco espinho. Enquanto a maioria dos animais mais velhos sabe que não deve mexer com eles esta almofada de alfinetes reversa ambulante. Ocasionalmente um gato grande juvenil fica curioso, quando ameaçado um porco espinho ativa os músculos do folículo pequeno sobre o seu corpo, erguendo as pernas em um padrão de defesa espinhoso, ao redor da parte de trás do seu corpo. Esses espinhos concentram-se particularmente na crosta e na garupa do porco espinho, criando um escudo quase impenetrável ao redor da parte traseira de seus corpos. Agora se você lembrar que essas penas são ocas, o que significa que batem umas nas outras, elas criam um chocalho intimidador semelhante ao usado pela cascavel. E como falamos, predadores velhos já sabem que não se deve mexer com os porcos espinhos, e se mexerem é porque provavelmente estão com muita fome. A maioria das leoas eventualmente fica entediada e segue em frente, mas nem todos os animais são tão sábios e às vezes o confronto acontece. Quem você acha que ganharia entre um porco espinho e um leopardo? E um leão? Há algum animal que você acha que poderia batalhar com um porco espinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Leopardos são notórios não apenas por sua ferocidade, mas também por sua dieta extremamente variada. Eles são o cara do buffet ansioso para experimentar todas as opções. Então não é nenhuma surpresa que às vezes os leopardos tentam adicionar porcos espinhos ao seu lanche da tarde. No início, a interação é um tanto confusa. Se você tivesse que comer um cacto, por onde você começaria? Os porcos espinhos em sua posição defensiva traseira certificando-se de que seus espinhos estão sempre enfrentando a ameaça. O leopardo só pode realmente encaçapar as penas ondulantes tentando encontrar uma abertura. Com mais frequência, os leopardos acabarão com algumas farpas de aviso e os porcos espinhos escapam para o horizonte. Já outras vezes não é tão bonito. Os leopardos podem ser rapidamente empalados em agulhas de até 109 polegadas. Enquanto isso é incrivelmente doloroso ter tantas penas de porco espinho presas em você. Na verdade, as penas presas na boca evitam que os animais o comam, beba ou engula, levando a uma lenta morte. Agora, apesar deste mecanismo de defesa hardcore, às vezes a fome é uma coisa motivadora e muito mais poderosa. Este leopardo lutou através da dor e continuou tentando empalar sua próxima refeição espinhosa. Mas caças bem sucedidas como esta não são comuns e outros animais tentaram e falharam em abater o poderoso porco espinho. Às vezes as cobras não sabem nada de melhor e tentam pegar um rápido porco espinho. Isso se elas conseguirem passar pelo escudo defensivo de espinhos primeiro. Mas vamos apenas dizer que a cobra conseguiu se esgueirar em um rosto de um porco espinho primeiro. Na reserva natural do lago Ellen da África do Sul, a protuberância era bastante óbvia que uma cobra de 4 metros tinha recentemente comido uma grande refeição. Não é incomum para pitons desse tamanho engolir pequenos empalas ou javalis inteiros e ficarem deitados letardicamente por um ou dois dias, enquanto eles o digerem. Esta piton entretanto estava claramente lutando, estava respirando pesadamente e mover a protuberância para baixo do seu corpo parecia ser muito mais fácil do que o normal. Alguns dias depois, outros visitantes da reserva encontraram a piton morta. O gerente da reserva Cowley capturou a cobra e realizou uma dissecação, revelando um grande porco espinho. Todo o comprimento interno da cobra foi empalado por espinhos que despedaçaram completamente as entranhas da cobra. Porcos espinhos da América do Norte e do Novo Mundo estão armados com penas menores e mais finas. No entanto, seus danos podem ser da mesma forma. Cães curiosos costumam colocar seus narizes muito perto da ponta de um porco espinho e podem terminar com uma dolorosa barba pontiaguda, que torna o ato de comer e beber quase impossível. A remoção desses espinhos é tão dolorosa que os cães muitas vezes precisam ser fortemente sedados antes que mais de 200 penas possam ser removidas. Enquanto é uma lição difícil de aprender que não se deve mexer com os porcos espinhos quando se está sem comida, é tão delicioso que você arriscaria o seu rosto apenas para cavar. A menos que você seja um fã de culinária de cactos ou tenha fetiche por agulhas. Meu conselho é apenas ficar longe. O que achou do vídeo? Você sabia que os porcos espinhos podiam ser tão mortais assim? Deixe aqui embaixo nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que está por vir. Se você gosta de vídeo de animais, acesse o nosso canal que estamos sempre postando conteúdos incríveis. Até mais. Tchau. Até mais.